Eu nunca corri delas, né? Só uma que me colocou debaixo da seca alguma vez. Mas aqui, se a vaca vem e você não tem nada na mão, o que você faz? Pega um pedaço de pau? Ah, não. Se eu não tiver nada na mão, eu grito com ela e ela para. Sempre assim. Porque vaca e cachorra, se você correr, aí eles vão... Você grita com ela? É, grita. Se eu gritar e levantar a mão, ela para. Até hoje, elas me humedeceram. E quando você vem, você pega um ataque, e aí você vai pegar um ataque e bate nela. Tem uma lá que nós tivemos que vender, porque ela... Você batia uma vez, duas vezes, três vezes, ela corria. Quando você voltava lá... Mas isso você tem que bater até mijar. Se ela mijar, ela para. Aí ela fazia a mesma coisa. Aí depois o menino tirou o leite e falou, Bé, agora tem que vender essa vaca, porque ela não vai agomorar. Ela não é nossa. É, a vaca era temosa mesmo. Você batia nela hoje, ela obedecia. Mas você chegava lá, ela fazia a mesma coisa. Ela vinha em cima da gente. Do mesmo jeito. Mas tanto vaca como cachorro. Se correr... Se o cachorro vinha atrás de você, você ia correr. Se você parar de gritar, ele ia morrer. Se você correr, ele ia morrer. Você acha que esses... Isso. Tchau.